Música O nosso agente de hoje está na escola Ana Lúcia Magalhães, aqui em Lauro de Freitas. Por quê? Porque a educação é a fórmula ideal para a mudança social que nós queremos. E é por isso que nós estamos aqui com esses dois alunos e jovens atores. Olha lá. Rayana Santana. Oi. Manda um oi para o pessoal. Oi. E Juan Cauã Machado. Oi. Vamos aqui. Rayana, você foi uma das atrizes do documentário Levante do Rio. O que é que esse documentário representou para você? Foi muito importante para mim porque daí a gente se desenvolveu mais. Eu não sabia muito desse coisa do Rio Joanes e tal. Aí a gente foi participar desse projeto, do Educar Sete Minutos. E eu achei muito importante porque eu se desenvolvi mais no assunto e tal. O que foi que lhe chamou mais atenção nesse documentário, nessa história? Foi porque eu não sabia sobre coisa. Quando eu descobri, eu fiquei impressionada porque os escravos antes eram massacrados. E aqui na nossa cidade, no Rio Joanes, né? Fiquei muito impressionada porque foi aqui na nossa cidade, então... É isso aí. E qual foi o seu papel? Foi a escrava. Foi? E você fez o que nesse seu papel na escrava? A gente foi massacrado lá. A gente foi com o negócio nos braços. Corria com os negócios pedindo, tipo, que justiça. Você gostou de ser atriz? Gostei muito e esse ano vou participar de novo. Ah, isso aí. Cauã Machado, esse jovem ator. E aí, Cauã, quantos anos você tem? Onze. Onze. E você, qual foi o seu papel? De escravo. E o que é que você achou da história desse documentário? Foi bem, por causa... Foi uma história boa, porque eu não sabia sobre isso, do Rio Joanes, esses negócios. E essa história que aconteceu em Lauro, então você conseguiu aprender sobre a nossa história. E você acha que seus colegas de sala e outros estudantes da cidade vão compreender essa história melhor com esse documentário? Vão. Eu acho que foi bom. Ajudou também no ensino da escola, da história e... Cauã, você acha que as outras escolas também devem produzir esse tipo de material? Sim, porque ajuda mais o ensino das crianças, dos alunos e ajuda mais a entender as histórias da cidade, dos ensinos e sem relação. E você já passou esse filme para seus colegas? Já, inclusive para meu pai. E meu pai gostaram. E falaram com o professor Cláudio para mim participar de novo esse ano. Está vendo aí? Vamos lá. Ana Lúcia Magalhães é gente da gente, é nossa escola, esses alunos são gente da gente, né? Então pronto, até o próximo programa. Nossa... Gente! Música... 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 Música...